Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha só o que diz essa questão. Considere o gráfico abaixo relativo ao aquecimento de uma substância pura e as respectivas afirmativas. Estão erradas as afirmativas. Vamos dar uma olhadinha aqui nas afirmativas. No ponto T6 existe a última gota do sistema no estado líquido. Bom, lembrando que a gente está procurando aquelas que estão erradas, tá? Então vamos lá. No ponto T6 a gente está tendo uma mudança do estado líquido para o estado gasoso, né? Então aqui a gente teria a última gota do estado líquido? É, faz sentido sim. Olha, eu vou primeiro separar aqui esse gráfico, né? O que a gente tem? A gente tem um estado sólido nessa curva aqui, tá? Desde do T0 até o T1, tá? Entre o T1 e o T3 a gente tem uma mudança de estado físico, já já eu falo sobre ela. Entre o T3 e o T4 a gente tem o estado líquido, tá? Então aqui, ó, estado líquido. Vamos separar, deixar isso aqui bem separadinho para não haver confusão, né? Acima de T6 e T7, né? A gente vai ter ali o estado gasoso. Entre T4 e T6 a gente tem o estado sólido líquido mais o estado gasoso, tá? Lembrando que está aumentando, à medida que o tempo passa, aumentando a quantidade de gás e diminuindo a quantidade de líquido. Aqui, entre T1 e T3 a gente tem o estado sólido mais o estado líquido, ok? Então olha só como é que vai funcionar. Aqui, ó, nós temos sistemas entre T1 e T3 sólido líquido, entre T4 e T6 líquido gasoso. São sistemas bifásicos, tá bom? Bom, voltando lá, no ponto T6 existe a última gota do sistema no estado líquido. Sim, é verdade, tá? Em T6 vai existir a última gota no estado líquido porque daí em diante a gente só tem o estado gasoso. então é verdadeira essa afirmação, mas por ser verdadeira não é uma daquelas que a gente está procurando, tá? A segunda afirmativa diz que no ponto T0, aqui no início, o sistema está em repouso e no estado amorfo. Ele está no estado sólido, né? Quando a gente observa aqui em T0, tá? A gente está falando do estado sólido. Amorfo é um estado sem forma, né? Então aqui já está errado falar que ele está no estado amorfo, um estado sem forma, sendo que a gente está no estado sólido, que tem sim sua forma bem definida. Então essa daqui é falsa. A segunda afirmativa é uma das que a gente vai utilizar lá na nossa resposta. Entre T1 e T3 coexistem duas fases, o sólido e o líquido. Entre T1 e T3 realmente temos sólido mais líquido verdadeiro. No ponto T4 aparece a primeira molécula da substância no estado de vapor. Em T4 a gente está aqui, olha só, a gente tem líquido mais gás. E realmente, a partir do ponto de ebulição, da temperatura de ebulição, que começa a ter vapor. Então em T4 começam a ter as primeiras partículas do estado gasoso. É verdadeira essa afirmação aqui também, tá? 5. Nas temperaturas 2 e 4, o sistema está estacionário e só há uma fase em cada patamar. Em T3 e T4, ah não, ele falou nas temperaturas 2 e 4, aqui ó, temperatura 2 e temperatura 4. Ele está falando exatamente do ponto de ebulição e do ponto de fusão. Bom, nesses pontos a gente tem sistemas bifásicos, né? Então a gente não vai ter aí apenas uma única fase na temperatura 2 e na temperatura 4, né? A gente vai ter duas fases, sólido e líquido e líquido mais gás. Então está errado isso aqui também. Então vamos marcar aqui, ó, o 5 também está falso. 2 e 5, a alternativa correta aqui vai ser a letra B, né? Vou marcar aqui, letra B de bola, 2 e 5. Bom, pessoal, basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício. Espero que vocês tenham compreendido. Espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se vendo na próxima videoaula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau! Tchau, tchau!